Bom dia, chegamos para mais um encontro, hoje a nossa live de número 5, então deixa eu passar já para dar um abraço em todo mundo que já está por aí. Então, bom dia Alda, bom dia Cris, sempre presente, bom dia Lília, olha aí, hoje eu vou estar batendo um papo para a live interessante, porque eu vou estar falando sobre o que? Como absorver o conhecimento e o que fazer com ele. Renato, por que é importante a gente estar absorvendo essa questão do conhecimento e o que fazer com ele? Pelo seguinte, eu tenho notado que muitas pessoas têm tido um grande problema de entrar em campo, como é que é isso, de entrar em campo? Às vezes você termina a faculdade e não sabe bem o que fazer, todo mundo aqui já passou por isso, de de repente terminar a faculdade e aí quando bate a segunda-feira, do começo do semestre, que era para você ir para a faculdade, na verdade você não está indo para a faculdade, você não sabe o que fazer da vida. Muita gente nessa hora começa a raciocinar e falar, bom, de repente eu vou fazer uma pós-graduação, mas a pessoa vai fazer a pós-graduação não é para poder absorver o conhecimento da pós-graduação, é para cobrir aquele buraco que deixou, porque você na verdade cria uma rotina, não é verdade? E a rotina ela traz segurança. Então quando você tem aquela rotina de sempre ir à noite para a faculdade, ou sempre ir de manhã para a faculdade, quando isso acaba é como se você estivesse quebrando uma relação. E aí quebrando essa relação, você tenta substituir essa relação por outra relação, mas de repente você não para para pensar, é isso mesmo que eu quero? E aí você termina a pós-graduação e pensa, será que eu não vou fazer o mestrado? Será que eu não vou fazer o doutorado? Será que eu não vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Ou será que eu não vou fazer mais uma pós-graduação? E aí você vai se tornando um estudante profissional, cada dia que passa, o tempo passa e você não entra em jogo, ou seja, atuando dentro da advocacia, quando vê passam 5 anos, passam 10 anos, passa uma vida. Vocês não sabem o quanto que é legal poder estar compartilhando esse tipo de conhecimento com vocês e receber as informações que eu tenho recebido. o número de pessoas que entraram em contato comigo ontem, mandando mensagens, dizendo, cara, a live de hoje, que foi a live de número 4, porque foi uma live completamente não jurídica, ela foi uma live de vida, de emoção, e eu achei tão legal que a partir de semana que vem inteira eu vou estar fazendo uma sequência de lives também, todos os dias. eu vou passar até para vocês a programação disso, né? E depois da outra semana, o que eu vou fazer? Eu vou ter duas lives semanais, uma terça-feira às 7 da noite, e que a gente vai falar do giro do consumidor, para que é o giro do consumidor? Para eu atualizar tudo o que aconteceu durante a semana. Todas as informações que eu recebi durante uma semana do que tem de mais novo do direito do consumidor, eu vou fazer uma live para poder municiar quem advoga na área. E na sexta-feira de manhã, como hoje, às 8 da manhã, eu vou fazer o café com o Renato, onde a gente vai bater um papo justamente sobre critérios de evolução humana. Então, a partir da outra semana, para o resto da vida, dois encontros semanais, à noite, terça-feira, e 8 horas da manhã, na sexta-feira, como esse encontro da gente aqui. Então, legal. Num, eu vou bater um papo jurídico de direito do consumidor, no outro eu vou bater um papo de evolução humana, indicação de livros, bate-papo e tudo mais. Legal? Bom, a Lília falando, sábado e domingo nós teremos encontro. Olha aí, a Lília falando, não, Lília, vou descansar um pouquinho, né? No sábado e no domingo, não, vou estar produzindo material. Olha aí, o pessoal dando bom dia, o Gabriel Rubim também falando na área, a Alda falando que estava pegando um solzinho na varanda. Aí não é mole não, hein, Alda? Eu também queria estar ali no solzinho, está fazendo um frio danado aqui em Terê. Super Gisele, minha querida, Cris, Alda, Lília. Olha a galera que já está aqui às 8 da manhã. Posso falar uma coisa para vocês que estão aqui agora? Falar do fundo do meu coração. Olha aí, Nataniel, todo mundo. Marcão na área também. Olha só. É impressionante como as pessoas que ficam comigo durante muito tempo, lá na frente a coisa acontece. Mas não é porque estão comigo. É porque estar às 8 horas da manhã de uma sexta-feira assistindo alguém, eu não vou cansar de falar isso. É porque você quer chegar num outro nível, você quer mais da vida. Então as coisas já aconteceriam. O que eu vou tentar é canalizar isso, botar um pouquinho de gasolina para essa coisa andar mais rápido ainda. Então, tudo bem. Legal. Olha aí, em Porto Alegre agora, está ótimo. Frio e chuva. Que maravilha. Bom, aqui em Teresópolis está sol, está bonito para caramba. Daqui a pouco, até se vocês quiserem, eu mostro ali como é que está o tempo aqui fora de casa. Mas está frio, frio para caramba. Tudo bem. Então, vamos bater esse papo aí de como absorver esse conhecimento. O que eu vou absorver? Primeiro, você pode falar para mim, Renato. Qual a importância disso? É importante mesmo a questão da absorção de conhecimento? Total. Isso faz toda a diferença. Não acreditem, não acreditem em pessoas que virem para você e falem assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que é? Pensar grande, dar o mesmo trabalho, pensar pequeno. Você pode, você consegue, você é isso. Você é ótimo. Não, a parada aqui não é essa. A parada é o seguinte. Primeira coisa, tenho que sacudir vocês. A mãe de vocês mentiu para você. Para você. Vou falar no singular. Para você. Por quê? Ela disse que teu rostinho era de porcelana, que você era linda, que você era lindo, que você não errava, que você era muito maravilhoso, que você era muito maravilhosa. Deixa eu te falar, na boa, não é. O mundo, ele não dá espaço para simplesmente passar a mão na cabeça. Não é. O mundo é duro para cacete. A gente tem que mandar a real. Porque se tiver uma pessoa que mande a real para a gente, e você está com o coração aberto para poder receber, isso pode... Nossa, deixa eu... Isso pode elevar vocês. Eu vou contar uma coisa. Eu lembro que quando eu fui fazer o mestrado, eu fui tocando o mestrado. Um dia meu orientador me chamou, César Flores, me chamou e falou assim, Renato, vamos bater um papo aqui. Eu falei, o que é? Cara, aí, já vi que tu fala bem, tem um cara legal, participativo, as pessoas gostam de você, mas você tem que fazer uma escolha. Eu falei, o que é? Tu vai ser professor ou tu vai ser mestre, cara? Eu falei, como assim? Eu vou ser professor ou eu vou ser mestre? Ele falou, cara, dá para ver que a tua oratória está afiada, mas está te faltando conteúdo, porque você está dando tanta aula que você não tem tempo para estudar. Então, você vai ter que fazer uma opção agora. Ou você vai sentar para onde estudar, e aí eu vou deixar você ser mestre, e aí você vai se tornar um profissional melhor ainda quando você voltar, ou então você vai continuar dando aula, ela vai tentar me enganar aqui no mestrado, e eu vou te reprovar. Eu lembro, cara, que primeiro a gente é reativo, né? Eu falei, porra, sacanagem desse cara, não sei o quê, fiquei puto. Aí tá bom, aí fui conversar com o Sandro, né? Com o Sandro, eu falei, cara, aconteceu isso, 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 eu estou pensando aqui, estou refletindo. Eu lembro que o Sandro falou para mim assim, Renato, que bom que você tem um César na tua vida. É bom ter pessoas que falem a verdade para você. Por mais que isso vá representar uma queda financeira, ou alguma coisa, isso é a verdade. Então, volta lá e agradece esse cara, porque são poucas as pessoas que mandam a real para a gente. Trazendo isso para a vida de vocês, se eu ficar falando para você que você está ótimo, que você está maravilhoso, que você está linda, que você vai conseguir, que você vai ganhar dinheiro me assistindo, desculpa, não vai. O que eu vou fazer é te dar um caminho para você absorver conhecimento e com base nesse conhecimento, você ter um crescimento profissional. Porque qualquer pessoa que virar para você e falar, olha, você vai conseguir crescer na tua carreira, mas essa pessoa não vai estar dizendo para você que você tem que absorver um conhecimento, desculpa, como é que você vai crescer sem ter conhecimento. Isso não acontece, isso é um estelionato, devia botar um super bonder na boca de quem falasse isso, e não. O que eu vou tentar aqui mostrar para vocês é essa força do conhecimento e qual conhecimento você deve absorver para você não perder tempo de vida. Gente, na sociedade da informação, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. Na sociedade da informação, quem tem o conhecimento tem tudo. manda. Manda. Você imagina que, eu sempre brinco dizendo assim, cara, eu passei uma experiência muito gritante no que diz respeito ao conhecimento, que foi um jogo do Flamengo com a minha família. Eu, minha mulher, meus dois filhos, meu pai e minha mãe, comprei seis ingressos, devo ter feito um financiamento, porque vocês já viram quanto é que é um ingresso hoje para você assistir um jogo de futebol? Não é caro? Pois é. Só que aí, na hora que eu vou entrar, meu pai não precisava, porque tem mais de 60 e poucos anos. Minha mãe também. Meus filhos eram menores de 12 anos, ainda são, até 12 anos, também não pagam. Minha mulher tinha carteira de estudante e eu carteira de professor. Pensa aqui comigo, eu paguei seis ingressos, quando, na verdade, quatro não seriam necessários. Um eu tinha que pagar meia e outro eu tinha que pagar meia também. Se eu tivesse essa informação, eu teria economizado cinco ingressos. É lógico que eu me vulnerabilizo mostrando, ah, que maluquice isso que você está falando, Renato, comparando o jogo de futebol com a vida, sim, sim, as pessoas que têm a informação, detêm tudo. Por que vocês acham que toda terça-feira à noite eu vou chegar e vou estar fazendo uma postagem do que aconteceu durante a semana? E por que vocês acham que tem gente que faz o Close Friends comigo para receber a informação na hora? Tipo, eu analisei o último informativo do STJ dessa semana, olhei o informativo e falei, cara, tem um negócio interessante aqui. O que eu fiz? Abri o Close Friends, mostrei o julgado, falei para todo mundo, gente, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Quando esses caras começarem a entrar com processos, quando as pessoas descobrirem que existe esse processo, essa galera já está lá na frente. Isso é que é a informação. Então, é muito importante você ter conhecimento, agora, você saber o que fazer com esse conhecimento também. Como trabalhar esse conhecimento. Porque se você só absorve a informação e não transforma isso em fonte de renda, no que diz respeito ao conhecimento profissional, desculpa, para que que tu está absorvendo aquele conhecimento? Então, profissionalmente, o papo que a gente bater aqui, se eu falar para vocês que tem um novo processo, que tem um novo julgado, você tem que pensar, cara, como é que eu posso ganhar com isso? Porque se você só absorver a informação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tudo bem, você já me convenceu que é importante o conhecimento. Mas quais são essas fontes de conhecimento? Onde é que eu busco o conhecimento dentro, por exemplo, do direito? Bom, as fontes tradicionais que nós temos são, eu tenho a graduação, eu tenho a pós-graduação, eu tenho o mestrado, eu tenho o doutorado, eu tenho cursos livres e eu tenho módulos. Eu tenho outras técnicas também, mas eu acho que esses são os principais. Então, vamos lá. Graduação. Beleza, todo mundo aqui está assistindo, normalmente fez a faculdade de direito, e é importante. Infelizmente, a gente ainda precisa dela. Eu não sei como é que vai ficar o sistema universitário daqui a algum tempo. Sinceramente, eu não sei, mas pela estrutura social que nós temos, até mesmo de acesso, tem que ter o diploma. Então, maravilha. Graduação, perfeito. Você absorve um conhecimento técnico acerca de um determinado assunto. Você é médico, você é professor, você é advogado, você é dentista, você... pronto. Beleza, faço a minha graduação. Aí vem a pós-graduação, que você vai receber a titulação de especialista. Ah, Renato, qual pós-graduação eu faço? Aí você tem que assistir a aula de ontem. Primeiro você tem que olhar e ver para onde o teu coração bate, para, de repente, aquilo ali te chamar de alguma forma. Uma boa dica é qual é a área, independentemente do direito, que quando você se dedica, o tempo passa e você não sente. Eu fiz ontem uma mentoria, gente, de um camarada que resolveu filmar a mulher fazendo bolo. E aí resolveu fazer um curso de produção de bolo caseiro. E aí começou a filmar, organizou aquilo na forma de aula, porque a mulher amava aquilo e aquele cara amava aquela mulher. Olha que coisa louca. Ele amava enlouquecidamente tudo que ela fazia, ele queria registrar e ela gostava disso. E eles fizeram um curso, coisa e tal. Veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí foi engraçado nessa mentoria ele dizendo o seguinte, a gente não estava preparado. Os caras faturaram num curso de bolo, de fazer bolo em casa, coisa de um milhão de reais. Isso assim, em uma semana. Por que que eu estou trazendo esse exemplo aqui? São pessoas que fizeram o que amavam. Quando você deixa de focar no dinheiro e você passa a focar no teu propósito, naquilo que faz o teu coração bater, coisas incríveis acontecem. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu. Então, quando você for escolher uma pós-graduação, escolha uma pós-graduação que tenha a ver com aquilo que você está desenvolvendo. Entende? Não necessariamente precisa até ser jurídica. Vejam, como eu estou me aproximando muito da questão da evolução humana, me interessa muito estudar sobre evolução humana, no outro dia eu entrei no site da PUC, estava pensando em fazer um doutorado em psicanálise. Aí você poderia falar para mim, porra, Renato, mas o que tem a ver aqui, tem tudo a ver que eu estou lidando, eu estou mexendo com seres humanos. Vocês estão tentando, vocês estão conseguindo entender, quer dizer, eu estou pegando várias informações, por mais desconexas que sejam, para poder convergir para quê? Para você não perder tempo da tua vida. Ah, eu vou fazer uma pós-graduação em que, ah, eu vou fazer em tributário porque dá dinheiro. Então, quer dizer, você acha que o dinheiro é que manda, você imagina que você tem que trabalhar para o resto da tua vida correndo atrás de dinheiro. Isso deve ser muito triste. Então, não. Legal? Então, escolha uma pós-graduação, eu acho razoável. Não acho legal tu fazer três, quatro, cinco pós-graduações porque senão tu está se tornando um estudante profissional, não está entrando em jogo, não está entrando em campo. E aí, nós chegamos ao mestrado. O mestrado, ele é a sequência da pós-graduação? Não. O mestrado, ele é bom para quem quer ser mestre, para quem quer dar aula. Ah, Renato, mas eu não gosto de falar em público, eu não topo, não quero esse negócio de falar, de me expor. Aliás, eu nem gosto de dar aula, eu não dava aula para as minhas bonecas quando eu era pequeno. Ah, não, não. Então, o que você está fazendo no mestrado? É para agradar, para pegar aquele diploma? É caro, dá trabalho, os caras vão lá do zílio, meu cérebro. Ah, e o doutorado é uma sequência do mestrado? Depende, você vai fazer pesquisa? Você quer criar uma nova teoria? Não. Então, para quê? Então, eu acho até que se você quer ser professor, ter o mestrado e o doutorado, mais do que válido. Agora, você fazer, imaginando que é uma sequência da pós-graduação, desculpe, não é. Deixa eu ver aqui os comentários, o que o pessoal está falando aqui agora. Olha lá, Thaís. Isso é real. Depois da primeira vez que conversamos, achei de fato a minha área. Trabalhamos direto com a composição amigável. Não gosto da ideia de briga judicial. E, Thaís, eu vou te dizer o seguinte, a cada dia que passa isso vai aumentar, tá? Porque como o judiciário vai entupir por causa do coronavírus, ajuizar não vai ser uma boa. E olha aí, uma forma de você fazer uma composição lucrando independentemente de ter um processo. Olha aí, a Juliana falando também, a coaching, desenvolvimento humano, realmente bate para o coração. Então, é por esse caminho que você tem que seguir. A Lília falando, quem diz isso é o Mário Cortella, exatamente, que, aliás, eu adoro ele. E o Felipe falando aqui para a gente. Aqui está fresquinho também, Teresina, Renato, só 40 graus. E tem mais. Feliz dia dos namorados para todos vocês. Que legal. Tá bom. Vamos voltar. Beleza, gente. Deixa eu passar aqui. Eu adoro você. Como que eu gosto dessa parada. É muito bom. Até por isso que está pensando em fazer psicologia. Está certo. Eu acho que direito de família, se você tem uma questão psicológica evoluída, é muito importante, é muito legal. Porque, na verdade, o advogado de direito de família é psicólogo, é pai, é mãe, é tudo, né? Então, tá bom. Renato, e aí? O que que você... Então, tem a graduação, tem a pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado, tem os cursos livres e os módulos, né? Eu sou um fã dessa modalidade, né? Dos cursos livres, dos módulos. Por que que eu sou um fã? Porque é mais rápido. Como assim mais rápido? Vou confessar aí, não tô nem aí, tô cagando com isso aqui, tá ao vivo. Vou falar mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em didática de ensino superior, eu fiz pós-graduação em direito civil, em processo civil, que foram as minhas duas primeiras especialidades. Aí depois eu fiz direito do consumidor, eu fiz responsabilidade civil. Aí, pô, Renato, tu tá dizendo pra mim que não é pra eu fazer e tu fez cinco, seis, sete? Falei, é. Pô, mas quem é você pra me falar qualquer coisa? Eu sou a melhor pessoa pra te dizer o seguinte, eu nunca ganhei um real a mais porque fiz cinco, seis, sete pós-graduações. Não ganhei mais nada. Perdi tempo. Podia estar com a minha família, podia estar fazendo outras coisas. Podia ter focado em outras coisas. E mais. Aí é o que eu vou te dizer. Olha só, Sheila, gostei. Por que que isso é a real? Porque eu, em um curso, às vezes, de 30 horas de direito... Porra, vou falar, a academia vai me bater, mas eu tô cagando. Eu tô aqui com os meus amigos. É o seguinte, um curso, às vezes, de 30 horas de direito do consumidor te dá tudo. só que numa pós-graduação você tem que ter trezentas e tantas horas. Desculpa, você não... Eu fiz, e eu vou te falar, se eu tivesse feito um curso com um cara bom lá, e pá, tinha resolvido a minha parada. Então, eu vou fazer uma pós-graduação em processo civil. Cara, tem o módulo do Alexandre Flecha, tem os cursos da Silvia Drummond, tem um monte de... ou tem o Haroldo Lourenço, tem uma galera... ou tem o Alexandre Câmara, todos eles têm módulos que você... Daniel Assunção, você entra, tu vai falar, caraca, os caras são picas, e tu vai estudar lá, sei lá, eu não sei o total de horas de um treinamento de processo civil hoje, mas vamos dizer que seja 50, 60 horas, tô chutando, tá? Meus amigos, por favor, me desculpem, mas é por ignorância, eu não sei quanto tempo leva um treinamento, mas é muito... muito menos do que uma pós-graduação, e você vai, se afeiçoa com aquele professor que de repente você gosta, que fala daquele jeito que toca o teu coração, e tu vai estudar com ele, pô, você ganha tempo pra caramba, olha isso, aqui eu vou ter que jogar, olha a Alda, a minha pós-graduação é de 720 horas, é... em... nossa senhora, vamos fazer uma fofoca aqui, vamos fazer uma fofoca, deixa eu ver se dá pra eu fazer essa fofoca aqui, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui um curso, né, um treinamento, por exemplo, curso completo e processo civil, vamos pegar um grande nome aí, o Alexandre Câmara, curso completo, Alexandre Câmara, tem umas isoladas do curso fórum, que são muito boas, né, vamos ver quanto é, vamos falar de dinheiro, vamos ver o tempo de aula, de aula mais ou menos, olha aqui, ó, deixa eu dividir com vocês aqui, de repente, a tela, e aí eu posso, deixa eu fechar aqui, quando é que eu imaginei que ia ser possível uma parada dessa, a gente falando aqui, eu acho que vocês estão assistindo a mesma coisa que eu aqui, né, mais ou menos, deixa eu ver, é, vocês estão vendo aqui, ó, um módulo, curso de processo, nos tribunais, Alexandre Câmara, ah lá, 378 reais, deixa eu ver o tempo, ó, aqui, ó, que eu não estou conseguindo ver o tempo de, de horas de aula, tá, mas, é um baita de um curso, com um baita professor, aqui, 24 horas, 24 horas o treinamento, 378 reais, quanto é que é, vocês que estão fazendo pós-graduação, quanto é que está uma pós agora aí, quanto é que está uma pós-graduação, em média, a mensalidade? Flávia, gostei, Flávia, essa foi boa, quanto é que está, quanto é que está aí, Ana Gabriela falando a trezentas e tantas horas, e mais o TCC, né, eu achei ela falando, de utilizar o tempo, quanto que custa, mais ou menos, uma pós-graduação hoje, uma mensalidade de pós-graduação, ou a pós-graduação, como um todo, né, sinceramente, cara, está aí, estudar com um grande nome do direito, em 24 horas, um determinado tema, olha, a Ana falando aqui, Renato, está mais ou menos aí, uns 280 reais por mês, e quanto tempo leva? 18 meses, pense aqui comigo, eu não estou falando, que não é para você fazer uma pós-graduação, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, é para você não fazer duas, três, quatro, sem qualquer objetivo, se você fizer uma pós-graduação, que esteja dentro de um plano, que você estabeleceu, maravilha, perfeito, agora, eu entendo, que quando você se apençoa, no caso, vamos aqui, eu estou trazendo o professor Alexandre, como um exemplo, porque eu o admiro demais, então, imagina, tem uma fera do processo civil, e eu vou e estudo com esse cara, eu vou ali, em 24 horas, aprender muito mais do que, porra, gastando um ano e meio, às vezes, com a pós-graduação, entendeu? Então, eu acho que, para o advogado, o melhor caminho, o melhor caminho de você aprender rapidinho aquilo ali, já colocar em prática, o melhor caminho, é através de módulos, então, vamos lá, o cara gosta de direito de família, estuda com o Sandro, o cara maravilhoso, reais também, sucessões, é o cara disso aí, mas tem excelentes outros professores, o professor Bruno Zampier, o cara é delegado de polícia, mas é um puta de um professor de direito civil, maravilhoso, a galera lá do verbo, de processo civil, Colombo, gente boa pra caramba, um cara maravilhoso, tem um monte de professor bom, mas veja, tem um professor bom, e tem aquele professor que, além de ser bom, você se afeiçoa com ele, então, porra, corre atrás do cara, estuda com ele, vale a pena, que maneiro, sabe? Pô, eu acho até que, para os advogados, todo mundo tem que saber processo civil, eu mesmo aqui, já olhei o curso do Alexandre aqui, olhei o curso do Flecha, olhei o curso da Silvia, a Silvia Drummond, eu fui para a sala de aula, ela tem um curso presencial, agora, pela pandemia, acho que deve estar parado, mas lá no Recreio dos Bandeirantes, no centro do Rio de Janeiro, eu fui para a salinha, com caderno, sentei lá atrás, tinha a Silvia, levantava o braço, estava lá, o Haroldo, o Flecha é uma fera, fez o treinamento, fez o treinamento, fez o, 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 fez live comigo aqui, foi a live de maior acesso, foi do professor Alexandre Flecha, que eu recomendo, olha aí, o pessoal falando do professor Gabriel Habib, mas aí já, no processo penal, né, para quem é do direito penal, o professor Gabriel Habib é uma fera, é um monstro, para quem é meu aluno dos treinamentos, tanto do Close Friends, quanto do direito do consumidor, tem a entrevista dele, e a palestra dele, né, que fala sobre coragem, que é uma pessoa que larga um cargo público, para seguir na advocacia, às vezes a gente olha, porra, cara, o que esse cara fez, tudo que eu quero é virar um funcionário público, o cara larga e vem para cá, e os motivos que ele apresenta, só me, sabe, me fazem olhar para esse cara com mais admiração, então, é isso, por aí, entende? entende? estude com uma pessoa que você goste, que você acha bacana, para o advogado, eu acho que o módulo é uma forma mais, mais veloz de você absorver esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Renato, e aí, como é que eu absorvo esse conhecimento? Então, já sei que eu tenho que absorver, mas como é que eu vou absorver? uma coisa que é interessante, e eu falei na Live 4, que a gente aprende, às vezes, a ensinar com técnicas de pedagogia, né, de pedagogia, que é a arte de ensinar crianças, quando, na verdade, existe também a andragogia, que é a arte de ensinar adultos, Renato, andragogia, esta porra é de comer ou de vestir? Andragogia, quer ver? Vamos lá. Olha isso aqui, se eu falo, eu tenho que provar, né, pô, Renato, existe mesmo esse negócio. Espera aí, vamos lá, mostrar aqui para vocês, olha. Andragogia, vocês estão vendo aí? Ah, mas está, está, está muito pequenininho, né, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou recortar aqui, ó, eu vou recortar essa página, vou lá no bate-papo da gente, e vou colocar para vocês, o que está escrito, dê uma olhadinha no bate-papo, porque ali vai ter a, justamente o, o resumo disso aí. e eu vou ler para vocês, também, senão não é o professor Renato, sou o professor que lê, vamos nessa, deixa eu estar aqui, ali, andragogia é a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender, segundo a definição cunhada na década de 70, por Malcom, o Malcom K, o termo remete para o conceito de educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças, do grego, caramba Renato, espera aí, então quer dizer, me ensinaram, como ensinariam para uma criança, é, por que que vocês acham, que quando eu faço lá o treinamento, você tem o vídeo que a pessoa vê, você tem o podcast, você tem material, você tem PDF, você tem uma série de outras coisas, por que que de repente, eu faço às oito horas da manhã, ter centenas de pessoas conectadas comigo, aqui, por que eu estou falando, eu estou exibindo, eu estou jogando coisa na tela, eu falo de vida, eu vou lá na tua alma, olha, como é que eu estava falando, vocês, aí eu parei de falar, não, 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 vou tirar isso de vocês, você, que é você que está me assistindo agora, entende, para eu te individualizar, então, são técnicas que a gente vai aprendendo, de comunicação com gente grande, então Renato, como é que eu vou absorver esse conhecimento, por exemplo, um módulo, por exemplo, um treinamento, que eu vou fazer alguma coisa assim, bom, eu vou dar algumas ideias para vocês, tá bom, deixa eu mostrar aqui, o que que eu separei, e aqui não vai ser no bate-papo, não, vai ser na ciência mesmo, isso aí é uma pirâmide de aprendizagem, né, deixa eu sair, para que vocês enxerguem a pirâmide como um todo, tá bom, deem uma olhadinha ali, 5% do conhecimento que a gente absorve, vem através da leitura, então, se você pegar um livro e ler, você vai absorver, vai reter 5% do conhecimento absorvido, se você ler, aí você já sobe para 10%, então, o que que é o ideal, quando você estiver lendo um livro, está lendo um livro, pegue um lápis, e vá sublinhando aquilo ali, ou então, pegue um bloquinho, e vá fazendo anotações, de pontos importantes daquele livro, eu recomendo até, que você leia devagar, porra, leu um capítulo, senta, pensa naquele capítulo, faz um resumo daquele capítulo, e durante a semana, vai falando para todo mundo, sobre aquele capítulo, que você absorveu, para mim, muito melhor do que você se dedicar, 200 horas de uma forma, é melhor você se dedicar, 5 horas, de um jeito mais eficiente, ah, eu li 200 livros esse ano, ah, legal, parabéns, e o que que você sabe, de cada um deles, ah, quantos livros você leu esse ano, 3, 2, 1, e esse um livro que você leu, quantos você colocou em prática, o que que mudou a tua vida, o que que tu fez, o que que tu melhorou, o que que tu colocou em ação, e cara, olha só, porra, eu li um livro, de como relacionar com os filhos, agora a minha relação com o meu filho, melhorou para caramba, porque eu passei a fazer isso, passei a fazer aquilo, bingo, surtiu efeito, é isso aí, só que preste atenção, quando eu peço para você fazer, pequenas anotações, por exemplo, você está assistindo as minhas aulas, o tempo todo eu falo, vai fazendo pequenas anotações, por que que eu dito, quando eu dou uma aula, né, que muitos colegas até me criticam, porra, tu é professor, vai dar, vai ditar, vou, para que, para forçar o cara a anotar, ele está me vendo, ele está me ouvindo, e ele está anotando, ah, mas Renato, com que base científica, você está fazendo isso, bom, eu estou dentro de uma base científica, que demonstra, que se você estiver lendo, você tem uma captação, uma retenção de conhecimento, maior, ah, Renato, então é por isso, que você foi para curso online, porque olha aqui, eu estou lendo aqui, que se eu assistir um audiovisual, que é como isso, que eu estou acabando de fazer contigo, porra, sobe para 20, é, então, o professor que vira para você e fala assim, você tem que ler muito, até tem mesmo, é bom, que você leia, só que se você ler, anotar um pouquinho, e estiver interagindo, assistindo aqui, vendo a pessoa, a gente já subiu para 20% de retenção, pode ser, que daqui a um pouco, alguém pergunta, ah, estudou o que? Falou sobre andragogia, porra, escutei esse negócio, o Renato falou, é arte de ensinar adultos, colocou até aqui, o comentário, hum, porra, legal, só que olha isso aqui, se você ver uma demonstração, você sobe para 30%, como assim ver uma demonstração, o que você acha que eu estou trazendo aqui, a tela para você, o que vocês acham, que eu falei para vocês, teoricamente, que o ideal é você fazer um módulo, mas eu entrei no site, vamos ver quanto é que está, vamos ver os professores, vamos falar do fulano, do Beltran, porra Renato, numa live, tu entra num site de um curso, e diz preço, analisa quantas horas, não sei o que, sim, o que eu estou fazendo, eu estou interagindo contigo, e nessa hora, você, com esse momento da interação, você sobe para 30% de captação, uma coisa, eu comprar um livro de receita de bolo, outra coisa, eu comprar aquele treinamento, que a mulher ensina a fazer o bolo, que o cara filmou, que você vê fazendo, por que vocês acham, que programas como Masterchef, retém tanta atenção, por que se eu vender um livro, com todas as receitas do Masterchef, eu vou ter um nível de venda, mas por que exibir o Masterchef, retém tanta atenção, porque quando você olha alguém, fazendo algo, prende melhor, você aprende a fazer aquele negócio, e isso tudo é técnico, bom, esse, é o, é o, é o, a forma de absorção, de conhecimento passivo, então, peraí Renato, o que você está me dizendo, é para de repente, eu buscar, no momento do estudo, ler, escrever, assistir, e se tiver algo, me demonstrando como se faz, eu vou aprender mais ainda, sim, e agora eu não estou falando de professor, agora eu não estou falando de curso, não estou falando de nada, eu estou dizendo de técnica, de absorção de conhecimento, é você que vai buscar, e é você que vai escolher, dentro das suas peculiaridades, dentro da disciplina, que você quiser, independentemente do direito, a gente está falando de conhecimento, essas são as formas passivas, em que alguém joga a informação, e você retém, por que que vocês acham, que existem uns treinamentos, que o pessoal chama de mastermind, que são caríssimos, mas que vale a pena, você fazer, porque no mastermind, você fala, você ouve, aula, é absorção de conhecimento passivo, no mastermind, o que é que eles fazem, imagina aqui, eu estou no mastermind, do fulano, não sei o que, além do cara, trazer o conhecimento, ele pede, que cada um dos participantes, que tenham tido êxito, venham à frente, e apresentem, uma técnica, que ajudou eles, a ganhar dinheiro, então, é como se a gente tivesse aqui, uma turma de 10 pessoas, 10 advogados, e eu, olha gente, vamos falar hoje, sobre o tema tal, aí eu vou e falo, sobre o tema tal, agora eu queria, que cada um levantasse, e falasse um pouco, sobre esse tema, sobre isso que a gente, acabou de conversar, e como é que você, aplicou no teu dia a dia, aí a pessoa vai, levanta e fala, eu vou fazer uma pergunta, para vocês aqui, quer ver, eu estou vendo, que o número de comentários, está sendo bem grande, eu não estou conseguindo ler todos, mas eu vou aqui, daqui a pouco eu volto, e venho, algum de vocês hoje, está aqui assistindo, esse treinamento, essa nossa aula, e veio, porque tocou um sininho, no telegram, dizendo, estamos ao vivo, algum de vocês, estava em casa, tocou o telegram, falou, estamos ao vivo, e ali, tinha, vou assistir, o que o Renato, está fazendo ali, que maluquice é essa, que o Renato está fazendo, algum de vocês, chegou até aqui, por essa via, porque veio, essa informação, primeiro eu dou, a pergunta, e aí já já, as pessoas vão começando, a responder, mas é que chega, um pouquinho atrasado, aqui para mim, então eu já já, vou olhar ali, para a gente bater um papo, e por que você está falando isso, porque eu fiz, um mastermind ontem, online, uma turma com 12 pessoas, e uma dessas pessoas, disse o seguinte, olha a Maria Helena aqui, eu, olha a Maria Helena, dizendo, sim, eu cheguei, porque o meu telegram, avisou, estamos ao vivo, nesse mastermind, cada um tinha que ir, até ali à frente, online, pelo zoom, e falar, olha, eu vivi essa experiência, e isso foi legal, e a gente estava fazendo, um mastermind, entre professores, olha aqui, olha a Sheila também, dizendo, entre professores, dizendo, como é que você teve, mais alunos, em sala de aula, e aí uma pessoa falou, olha, o telegram, tem como agendar, o envio de informações, por exemplo, o whatsapp, se você, der um ok, vai a informação, o telegram, se você apertar, o botãozinho, do enviar, aí abre uma tela, enviar quando, dá para você programar, aí o que eu fiz, poxa, como eu vou estar dando a aula, amanhã, eu já vou deixar programado, para que às oito e cinco, já que é a hora, mais ou menos, entre oito e oito e cinco, que eu abro, aparecer, para todo mundo, que estiver no telegram, que eu estou ao vivo, e a pessoa clica lá, e está aqui comigo agora, olha aqui, olha quantas pessoas, vieram, por essa via, gente, olha isso, olha isso, olha isso, mais, pelo face também, está vendo, avisando, ele está ao vivo, olha quantas pessoas, gente, e eu aprendi isso ontem, então, quer dizer, olha aqui, a Luciana Braga, também dizendo, eu também, então, eu aumentei, quase que para o dobro, de participante, porque eu fui para uma sala, alguém trouxe um conhecimento, eu olhei, e falei, gostei desse negócio, e fiz o que com esse conhecimento? Ação, peguei o telefone, fiz a programação, e falei, vem, olha aqui o Arlota, dizendo, eu esqueci, mas o Telegram me lembrou, então, tentem puxar o DNA, disso que eu acabei de falar para vocês, forma de absorção de conhecimento passivo, leitura, anotações, e audiovisual, beleza, agora, o que que faz reter o conhecimento, de verdade? Qualquer tipo de interação, como assim? Qualquer tipo de interação, olha ali, grupos de discussão, já sobe para 50%, o que se faz nesses masterminds, é o que? É você criar um grupo de discussão, para que as pessoas falem, para que as pessoas falem, e isso fixe, agora, olha, sobe para 75%, se você colocar em prática, então, olha isso, eu li sobre o assunto, eu anotei sobre o assunto, eu assisti aulas sobre o assunto, eu participei de um grupo de discussão sobre o assunto, participando desse grupo de discussão, já subi para 50% de conhecimento, mas o que que eu fiz, assim que eu peguei esse conhecimento, eu coloquei em prática, aí eu já subi para 75%, 25%, aí eu chego para o ponto final, por que que eu estou dando essa aula para vocês? Porque olhem, o nível máximo de absorção de conhecimento, gente, é ensinar os outros, se você ensinar os outros, você sobe para 90% de conhecimento, de absorção de conhecimento, então, quer passar num concurso? Quer ficar bom num determinado tema? passo a passo, compre um livro sobre aquele tema que você quer ficar bom, e leia, leia de forma corrida, leia o livro, depois pegue, faça um resumo, vou pegar o capítulo 1, o que que eu entendi daqui? Escreva, então, você leu, escreveu sobre aquilo, tá bom, o que que você vai fazer? Entre na internet, assiste alguém falando sobre aquilo, colocando em prática, aquilo que em teoria estava sendo ensinado, olha aquilo ali, Renato, ponto final, o que que eu faço? Coloque em prática, vamos dizer que fosse um livro de processo civil, de como você redigiu uma petição inicial, você leu, você fez o resumo, você assistiu alguém fazendo, mas olha aqui, deixa eu fazer a petição, pá, 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 fez a petição, ficou boa, porra que legal, o que que você vai fazer agora? Ensine alguém, a fazer aquilo que você aprendeu, você vai estar fazendo um bem para a sociedade, você vai estar fazendo um bem para o próximo, e você vai estar fazendo um bem para você mesmo. Quando você ensina, para mim, isso aqui é o mágico, quando você ensina, você transporta o conhecimento para uma determinada pessoa, você está levando o quê? Aquilo que tem de melhor dentro de você e você duplica o conhecimento. E se esse negócio for crescendo numa escala geométrica, chega a um nível muito alto. Então, muito melhor do que você ler dez livros, é você ler um livro, viver aquele livro, ensinar o que você aprendeu, mas, por favor, coloque em prática. E por que eu vou falando eu fiz isso e agora estou ensinando isso? Porque eu fiz, deu certo e é por isso que eu falo. Aprenda com quem faz, não aprenda com quem fala. De novo, não vou cansar de falar sobre isso. Então, Renato, o que eu deveria ler hoje? Se eu tivesse que me dedicar a alguma coisa, se a gente está falando de informação, de absorver conhecimento, é a melhor forma. Bom, você deveria ler hoje algo que está fazendo... está te produzindo dor. Algo que está produzindo dor é... Se tem alguma coisa na tua vida hoje que não está legal, estude sobre isso. E tente melhorar. Ah, Renato, eu estou com uma dor que eu trouxe dinheiro, que eu trouxe cliente, eu estou precisando disso. Beleza, vai estudar como conseguir cliente. Técnica de venda. Ah, mas eu sou vendedor, eu sou advogado, eu durante muito tempo estudei, parabéns, legal. Mas o advogado é um vendedor. Ah, mas eu não tenho a menor competência. Então, consiga alguém que tenha essa competência. Porque se você for o melhor técnico e não vender aquele negócio que você tem como conhecimento, desculpa, você vai ficar jogando Tetris, como é que é aquele outro também, Candid Crush, no escritório, Copas Fora, legal pra caramba. Ah, Renato, então eu tenho que absorver esse conhecimento? Sim. Depois, faça o quê? Venha difundindo tudo isso. Olha aqui, ó. Tá bom. Renato, e aí? Vamos seguir? Vambora. Dito isso, é a forma que você vai estudar, olha como é que eu vou estruturando, né, o nosso pensamento. O que é que eu faço? Porque eu escutei no outro dia que tem que ler 10 mil horas. 10 mil horas dá mais ou menos 4 anos, né? É porque tem um estudo que indica que se você se dedicou a alguma coisa durante 10 mil horas, você vai se tornar um especialista. E o que eu tô fazendo é uma desconstrução disso. Eu tô dizendo que tem como você, de uma forma mais breve, absorver esse conhecimento se tornando um especialista, se você seguir aquele passo a passo que eu dei lá atrás. E eu acho que a melhor forma de você ficar bom em alguma coisa não é lendo 10 mil horas, é você ensinando, acho que, sei lá, vai ser um chute, sei lá, duas, três mil horas. Porque se você tem uma... Qual é a base de raciocínio que eu tô fazendo, né? Eu tô dizendo que se você lê pela pirâmide, você retém 5% do conhecimento, se você ensina e retém 90, quer dizer, num tempo muito mais breve, você vai conseguir ter aquele resultado. Eu sinceramente entendo que você tem que absorver conhecimento e ensinar. Eu acho que só através do ensinar, da transmissão de conhecimento que a gente faz a diferença na nossa sociedade. E é por isso um dos motivos que eu faço essas lives. Quanto mais informação eu levar, quanto mais informação de valor eu levar, quanto melhor for a tua vida e quanto melhor você contaminar outros, a coisa anda. eu acho o maior barato, cara, porque às vezes eu recebo mensagens de gente que diz assim, olha, eu fui aluna não sei aonde, aí estudei não sei o quê, aí um amigo disse, aí eu cheguei até você. Olha esse negócio se desenvolvendo. Seja essa pessoa, também pode ser legal, cara. Pelo menos eu acho legal pra caramba, né? Será que se eu ensinar, esse tempo pode diminuir? É o que eu já estou abreviando pra vocês. E aí eu trago a minha fórmula, a minha fórmula, não é a fórmula de ninguém, não. Eu trago a minha fórmula pra você dar uma qualidade ao conhecimento absorvido. E que fórmula é essa? Primeiro, encontre o que te dá prazer em estudar. O que você ama estudar? Eu amo aquilo. Pouco importa se é do direito, na medicina, qualquer ciência, depois absorva o conhecimento de forma correta e qual é a forma de absorver corretamente. Leia, anote, faça pequena... E ensine. Se você fizer isso, com certeza vai subir o teu nível de compreensão e você pode ir pra um outro patamar. Só que o mais importante, entre em jogo. Coloque em prática tudo aquilo que em teoria poderia estar acontecendo. Beleza, minha galera? Mais uma live vai pra conta. Mais um dia de encontros. E aí, deixa eu repassar com vocês, tá? Deixa eu repassar. Na próxima semana, na próxima semana, eu tenho uma série de lives já previamente estabelecido. Que é a live 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Deixa eu ver aqui. E se vocês quiserem mandar perguntas agora, eu abro pra gente bater um papo também. Super Bruno Vermelinger, meu parceiro, querido. Seja bem-vindo. Robson falando sobre a questão da resiliência. Maria Helena mandando um abraço também. E vamos lá. Cecília, queria ver sobre o seu curso pra iniciar. Eu aprecio muito o modo de ensinar. Cecília, por enquanto, as inscrições estão encerradas porque a turma lotou. Mas, a gente tá em junho, né? Em julho, eu acho que em 16 de julho vai abrir a nova turma. Então, fique de olho. Fique juntinho aqui que já já abre essa turma e vai ser legal ter você com a gente, tá bom? O Marcos fazendo ponderação, Diogão falando de aprendizado. Cecília, Renata, eu tenho interesse em aprender direito do consumido? E o nicho pra se defender da questão do direito dos autistas devido a minha filha ter diagnóstico recente? Eu não estagiei e nunca divulguei. Cecília, eu vou pedir... O Marcos Wilson tá aí hoje na nossa live? O Wilson tá por aí? Lá de Manaus? Deixa eu ver... Ou então, Fabiana Farah tá por aí também? Por que, Cecília? A Fabiana Farah, ela mora em Fortaleza e ela se especializou nisso, porque ela também tem uma filha autista e o André Wilson, ele, ele, inclusive, me mandou fotografia ontem dele comendo tambaqui, porra, ele fez um tambaqui na brasa e começou a me mostrar. Ele também passa por isso e eles dois estão se especializando justamente nessa área. A Fabiana, inclusive, entra depois no Instagram dela e pode falar lá, olha, o Renato Porto pediu pra eu te procurar. Ela publica tudo que tem sobre esse tema. Ela tá crescendo pra caramba nessa área e o mais interessante, ela começou em setembro do ano passado, agosto, setembro do ano passado e ela dizendo assim pra mim, ela, Renato, não é possível que só eu passe por isso, sabe? Não é possível que só eu encontre as dificuldades que eu tenho, sobretudo com planos de saúde que às vezes negam determinados tratamentos e aí, quando ela começa a se dedicar em relação a esse tipo de causa, a coisa acontece e aí as pessoas começaram a procurá-la, o Wilson tá começando a fazer esse trabalho agora também, eu fiz uma mentoria com ele faz umas três semanas atrás e é muito legal, procure a Fabiana, se você encontrar dificuldade, depois me mande uma mensagem lá no Instagram, pô Renato, eu não achei, Fabiana fará, eu consigo e mando pra ti, tá bom? E aí vem o pessoal falando, olha a Alda falando, oi professor, eu sou Aldenora, eu sou aluna lá do curso de Direito do Consumidor, seja bem-vindo Aldenora, legal, deixa eu ver o Vitor, professor Ulisses, que me apresentou a sua rede social e tem dois anos que te sigo, quer dizer, um outro professor de Direito do Consumidor que assiste as minhas aulas, quer dizer, ele deve ter tido contato, ah não, é o Ulisses, claro, querido, agora que eu me liguei, o Ulisses indica pro aluno, agora o Vitão tá aqui com a gente, tá bonito na foto, hein Vitão, porra, se espirrar saúde, filho, gostei, Andrezinho passando também, olha a Luciana falando, ih, já acabou, passou tão rápido, a Karina, professor Renato, bom dia, professora, Karina, querida, bom dia também, super André Proença da Ordem dos Advogados do Brasil, doido pra estar de volta aí nos nossos encontros presenciais, é isso, bom, gente, então, missão dada, missão cumprida, muito obrigado pra todo mundo, também tô muito grato por poder estar aqui com vocês, um grande abraço, na segunda-feira a gente tá de volta, e aí a gente vai ter a programação da segunda-feira inteira, da segunda, da terça, da semana inteira, eu começo falando, os três primeiros dias são três, são três dias técnicos, tá, e quais são os dias técnicos, um dia eu vou falar de educação, a questão das mensalidades escolares, no momento da pandemia, eu vou, num outro dia, falar sobre os prazos pra você entrar com um processo, hoje, em direito do consumidor, quer dizer, a prescrição e a decadência, eu vou estar trabalhando com vários temas, eu vou estar jogando pra vocês, nas redes sociais, os temas que eu vou estar abordando, que aqui, o Arlota, Renato, um dia de trabalho com você, vale mais do que uma pós, qualquer dia, eu vou te botar pra falar isso aqui pro pessoal, é, olha o Robson falando, conheci, vivei um tema interessante, eficaz, extremamente produtivo, minha monografia, pesquisei, olha aí o Robson, dividindo com a gente aqui, nesse momento também, olha aí, ó, que legal, que legal, que legal, olha quanta gente, e, vou falar sobre aumento de juros, sim, Juliana perguntando como é que é a mentoria, Juliana, é o seguinte, pra aqueles que já foram meus alunos, é, eu ofereço, periodicamente, uma mentoria, por Zoom, é, pra que a gente possa treinar, mas tem que ter como, como prerrogativa, a participação, é, em uma, em uma, em um treinamento, sobre o treinamento ao vivo, nesse meu último curso, eu tenho o treinamento todo, de direito do consumidor, é, mas tenho também, o evento ao vivo, então você precisa assistir o evento ao vivo, pra poder, é, se candidatar a uma vaga, da mentoria, que por um acaso, agora tá lotado, eu não tenho como, mas então, é, assista o treinamento, que a pessoa precisa, já tá com a parte prática, do direito do consumidor em mãos, porque aí sim, eu vou te falar, olha, agora que você tem a teoria do curso, agora que você tem a parte prática, do treinamento ao vivo, eu vou te dizer, vai por aqui, então, eu preciso, não é porque é uma, uma técnica de venda, ou alguma coisa, não, é porque eu preciso, que você tenha, absorvido esse conhecimento, pra você ter uma, uma, uma produção, maior. põe a programação, pro telegram, enviar a notificação, deixa comigo, já fiz isso, até, Vitão, bom final de semana, Cristine, aí, a Karina falando, já expliquei agora, Karina, a questão da mentoria, Dr. Takashi, olha ele aí, vou estar fazendo uma live, com esse cara aí, em breve, pronto, então, legal, já, já, a gente vai estar, estar junto, por aí, um grande abraço, e até a próxima. E aí, Obrigado.